Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Dando continuidade então a nossa tela de venda, nós tínhamos parado na parte onde eu selecionava o funcionário, selecionava o cliente e acertava os problemas. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse preço total apareça aqui no meu diálogo e além disso eu quero que a data, o horário, apareça também na minha venda, que são os campos da venda. O campo precisa de um horário, o campo precisa de um preço, precisa de um cliente e precisa de um funcionário. O cliente e o funcionário eu já tenho, mas o preço total está em outra tela e o horário eu nem calculei ainda. Beleza, vamos então primeiro fazer a parte mais fácil, a do preço total. O preço total vai ser bem simples, na verdade só vai ser adicionar um componente. Então eu vou ter que ir lá no diálogo, que a gente está trabalhando, vou colocar aqui então, colocar o output label, p2.output label, vou colocar aqui o value, então total, né? E aí eu vou colocar aqui um output text. Se você quiser, você pode até copiar, na verdade são iguais, vou até copiar então, esses dois aqui, aqui. Pronto, ele vai pegar do venda bin, a venda, o preço total. Lembrando que isso aqui é para converter para o padrão brasileiro. Agora se eu der um refresh aqui, o preço que aparece aqui, aparece aqui. Então se eu vier aqui adicionar, por exemplo, um produto cataflã, adicionar algumas coisas aqui. Ah, deu R$ 82,70. Eu vou finalizar aqui, está aparecendo R$ 82,70. Agora, eu quero que também apareça o horário. O horário, eu ainda não trabalhei com isso, então vamos acertar isso. Beleza, tem dois momentos que eu posso setar o horário. Eu posso setar o horário lá no post construct, quando eu crio a venda. Eu particularmente não gosto de setar no post construct. Por quê? Vai que a venda demora, leva uns 10 minutos, Então, na hora que ele for salvar, ele vai salvar o horário de 10 minutos atrás. O ideal é quando ele abrir o diálogo, ele calcular o tempo corrente. Então eu não gosto de fazer no post construct. Então eu vou fazendo um método que abre o diálogo. O nosso método é o método finalizar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a nossa venda e vou setar nele um horário. Como que eu pego o horário corrente? New, date. Ah, da onde que ele vai pegar esse horário? Ele vai pegar o horário do sistema operacional do servidor. Então no meu caso aí, ele vai pegar 10 de novembro de 2015 às 11h09. Beleza, agora eu vou mandar imprimir esse cara aqui. Vamos lá na nossa tela. Vamos lá no dialog lá então. Vamos colocar mais um output label. Mais um output label. Mais um output label. Agora um para o horário. Só para saber o horário. Horário, dois pontos. Aí eu vou usar um output text para imprimir. Output text. Vale dois pontos. Aí eu vou usar o L. Vou chamar o venda bin. Ponto. Venda. Ponto. Horário. Beleza. Vou mandar rodar aqui só para vocês verem como ficou. Inicialmente ele vai mostrar sem máscara. Então eu vou precisar trabalhar com uma máscara em cima aqui. Para ele ficar com uma cara melhor. Mas ele já vai mostrar o horário para nós. Então vamos ver aqui. Então por exemplo. Eu dei finalizar aqui. Ele pegou a hora. Tuesday, terça-feira. Novembro. Dia. No caso 10. Então ficou terça-feira. Novembro 10. O horário é 11 e 10 e 30 segundos. Que é o horário que está aqui. Esse BRST. Quer dizer que ele é o Brasil Summer Time. É o horário de verão. E o ano é 2015. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que formatar isso daqui. Então para formatar isso daqui. Eu vou precisar usar o pattern. Então eu vou precisar definir. O que eu quero ver? Eu quero ver o dia, barra mês, barra ano. E depois eu quero ver a hora e o minuto. O segundo nem é tão importante assim. Vamos fazer isso então. A primeira coisa que eu vou fazer então. Aqui no Output Text. Eu vou colocar aqui o caso para mostrar dia, mês e ano. Então eu vim aqui e vou colocar um F2 ponto. ConvertDateTime. O ConvertDateTime é igual ao ConvertNumber. Ele serve para converter horários. Então geralmente eu posso usar. Se eu usar o Locale. Ah, eu vou vir aqui e vou colocar o Locale PTBR. Se você colocar o Locale PTBR. Ele já vai formatar com barra, dia, barra mês, barra ano. Ou você pode usar o Pattern. O Pattern aqui por exemplo. Eu posso escrever qual é o padrão de exibição que eu quero. Por exemplo. Vamos supor que eu quisesse exibir a hora e o minuto. Então eu vim aqui e coloco. A hora é HH. É o H maiúsculo. E o minuto é o MM minúsculo. O H minúsculo é a hora de 0 a 12. E o H maiúsculo é a hora de 0 a 24. HH quer dizer que ele vai de 0 a 0 até 24. Um M ele mostra a hora de 0 a 60. Então ele vai... E o MM ele mora de 0 a 0 a 60. 0 a 5, 0 a 6. Essas coisas. Então se eu der um refresh aqui agora então. Finalizar. Aí ó. Ele está mostrando para mim. 1 e 12. Mas a gente vai acertar isso daqui a pouco. Isso aqui tem a ver com o probleminha do fuso horário. A gente vai ter que acertar ele daqui a pouco. Então aqui ó. Já consegui mostrar a hora formatada. 1 e 12. Na verdade se eu rodar de novo ó. 1 e 13. Ele está errando 2 horas no fuso que a gente vai acertar daqui a pouco. Agora eu vou mandar ele exibir o dia, o mês e o ano. Beleza. O dia, o mês e o ano. O dia você coloca DD minúsculo. Um D só minúsculo ele faz de 0 a 31. DD ele faz de 0 a 0. Ou seja, 0 a 5, 0 a 6. Eu gosto mais. Barra. O mês é o M maiúsculo. 1M ele faz de 0 a 12. MM ele faz de 0 a 0 a 12. Então 0 a 9 ele faria. Barra. O ano você coloca ou 2Y ou 4Y minúsculos. Eu gosto mais de usar o 4Y minúsculo. Então se você vier aqui agora, dar um refresh. Fecha e mandar finalizar. Ele está mostrando. Dia 10 de novembro de 2015. Está certo. 10 de novembro de 2015. Mas o horário agora ele está com um probleminha. Ele está com um problema de 2 horas de fuso. Agora é 11 e 14 na verdade. Ele está mostrando 1 e 14. Vamos corrigir isso agora então. Para resolver o problema então. De ele estar marcando aqui 2 horas de diferença. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá no calendário. Aí o que eu vou fazer. Eu vou ter que colocar o locale dele. O locale dele. Então eu vou pôr PTBR. Ou seja, só para dizer que a gente está no Brasil. Só o locale não vai resolver. Só o locale não vai resolver. Depois do locale. Você vai ter que colocar para mim. Isso daqui. Você vai ter que colocar o time zone. O time zone. É aquele famoso. Quando você vai mexer na hora. Você fala que é menos 3 horas. Menos 2 horas. Mais 4. Mais 5. É o fuso horário. Tá. Só que tem que tomar um cuidado. Se você colocar o Brasil. O padrão dele. É menos 3 horas. Só que no meu caso. Se eu colocar aqui. Time zone. Menos 3 horas. Eu moro no estado de São Paulo. Ou seja. O que vai acontecer. Vai continuar. Então agora o time zone está menos 2. Vai continuar com o mesmo problema. A minha sugestão. Uma forma de corrigir. É que você. Igual quando você vai configurar. No sistema operacional. Você coloca o nome da cidade. Tem esse mesmo esquema. Então aqui no time zone. Eu escrevo assim. América. Barra. São. Paulo. Sem. Tio. E com underline no meio. Então se eu vier aqui agora. Dar um refresh. E dar um finalizar. Aí ó. Pegou certinho. 11 e 22. Agora ele está considerando também. O horário do fuso de verão. Então ele está considerando corretamente. Então agora. Por exemplo. Quando acabar o horário de verão. Ele vai saber certinho. Como consultar. Então é só pôr que o meu fuso. É América. Na cidade de São Paulo. Tem toda essa. Mas é igual aquelas cidades que você encontra. De um minuto são as capitais. Que você encontra nesses calendários. Para acertar a fuso. O Java aceita. Beleza então pessoal. Com isso. A gente fecha mais uma videoaula. Só ficou faltando agora. A parte principal. Da venda. Que é o que? Quando eu apertar o botão salvar. Eu quero pegar esse carrinho de compras. Que está aqui atrás. E vincular a essa venda. Então a gente vai gastar ainda. Algumas videoaulas aí. Para fazer isso. Mas estamos quase. No final da nossa tela de vendas. Bem pessoal. É isso. Não esqueça de dar aquela força. Curtir e compartilhar no canal. E a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.